Cisco no olho, o que fazer e como tirar Um cisco no olho pode ser retirado com a lavagem abundante do olho com água A lavagem do olho pode ser feita colocando-o embaixo de uma torneira, chuveiro, jogando sobre ele água ou soro fisiológico Ou ainda mergulhando em um recipiente com água, tentando abri-lo e fechá-lo embaixo d'água para facilitar a remoção do cisco Muitas vezes, após a lavagem do olho, a sensação de desconforto e ardência permanece Isso ocorre devido a uma irritação causada pelo atrito do cisco com a córnea ou porque o cisco ainda permanece no olho Manter os olhos fechados durante algum tempo após a sua lavagem pode ajudar a melhorar essa sensação Quando não houver água disponível, abrir e fechar o olho também pode ajudar na remoção do cisco através da própria secreção lacrimal dos olhos Nunca esfregue ou coce os olhos Nunca deve-se esfregar os olhos ou coçá-los nessa situação, porque esse procedimento pode causar lesões na córnea Como verificar se o cisco ainda está no olho pode ser necessário a ajuda de outra pessoa Deve-se olhar para cima e tracionar para baixo a pálpebra inferior de forma a visualizar a região inferior do olho Conjuntiva e córnea inferior E em seguida, erguer cuidadosamente a pálpebra superior e olhar para baixo para visualizar a região superior do olho Se ainda não tiver saído com a lavagem Caso o cisco seja visível num desses locais, pálpebra inferior ou superior ou no canto interno do olho, próximo ao nariz Pode-se tentar removê-lo cuidadosamente com cotonete ou a ponta de um pano limpo Esse procedimento deve ser feito apenas tocando levemente no cisco e sem insistir na retirada Caso ela não ocorra facilmente Cuidados a ter-se usar lentes de contato Pessoas usuárias de lentes de contato, na presença de um cisco no olho, devem retirá-las e lavá-las com produto próprio para isso Realizar a lavagem dos olhos e colocar as lentes somente se não houver mais irritação Quando procurar um médico Quando o cisco estiver localizado na parte branca do olho ou na parte colorida, conjuntiva e íris Quando a sensação de desconforto e irritação no olho permanecem, mesmo após a lavagem, a retirada do cisco ou ainda após a manutenção dos olhos fechados por algum tempo Quando houver a entrada no olho de outros tipos de materiais, como farpas de madeira, estilhaços de metal, vidro ou insetos Quando não for possível a retirada do cisco e sensação de desconforto e irritação nos olhos permanecer Quando a pessoa usuária de lentes de contato permanecer com irritação nos olhos, mesmo após lavá-los Os olhos podem ser mantidos, fechados e cobertos com uma gase ou pano limpo nos casos de muito desconforto Até o atendimento médico A retirada do cisco do olho pode ser feita em um serviço de atendimento médico ou pelo oftalmologista Gostou das informações? Se você gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos O acompanhamento de um profissional da área é fundamental para uma boa saúde E se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações